Que tal crianças e jovens vivendo em um ambiente de colaboração, onde se constroem amizades e valores como liderança e coletividade, que serão levados para a vida toda? Essa é a proposta do Escotismo, um movimento de educação não formal que chegou ao Brasil há 101 anos, vindo da Inglaterra. Os grandes benefícios do movimento levaram a deputada Rita Passos a criar a Lei nº 16.304, de 2016, que aplica o Programa de Estímulo ao Escotismo na Rede Estadual de Ensino e que acaba de ser regulamentada. Com isso, será possível expandir o escotismo nas escolas. Os encontros poderão ser feitos aos fins de semana e em dias sem atividades escolares. A participação dos alunos é voluntária. Eles esperam a expansão, realmente. Nós sabemos que tem um número muito grande escoteiro no nosso Estado de São Paulo, mas a escola, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que é uma parceira nesse projeto, com certeza vai expandir muito. até porque as escolas vão poder abrigar esses escoteiros e fazer um trabalho fantástico que eles fazem, né? Que é ensinar sempre a lealdade, o banheirismo, e ajude também na formação do caráter, tanto da criança, né? Dos adolescentes, jovens. Então é muito importante. Fico muito feliz quando a gente vê muitas vezes as crianças, adolescentes entrando em caminhos errados. Nós estamos aqui com uma contrapartida. Olha, venha com esse movimento, com os escoteiros, que ensinam o que é bom, o que é certo, a disciplina, o caráter. E, sem contar também, que esse trabalho que são feitos pode ajudar em muito no rendimento escolar. O secretário da Educação, José Renato Nalini, o diretor-presidente da União dos Escoteiros do Brasil, Javes Costa, e a deputada, assinaram o protocolo de intenções que regulamenta a lei. E o escotismo é uma atividade que tem tradição, que desperta valores, que impregna a infância e a juventude de civismo, de patriotismo. Então é muito importante que nós disseminemos essa filosofia. E a deputada Rita Passos, que é uma grande parceira, foi a presidente da Comissão de Educação, que nos ajudou muito no ano passado, e ela também é uma adepta dessa modalidade de fazer com que a escola mereça um abraço de carinho, mereça um olhar de atenção por parte de uma entidade ou de uma instituição tão respeitada, tão tradicional como é a prática do escotismo. O escotismo está presente em 223 países e tem mais de 40 milhões de adeptos. No Brasil, há 100 mil. Só no estado de São Paulo, são cerca de 27 mil escoteiros. Eu espero realmente que as comunidades em torno das escolas venham a ter o conhecimento que nós regulamentamos essa lei e que possam buscar as escolas e ter esse espaço aberto para a prática do escotismo e que a gente consiga alcançar, no futuro próximo, a nossa meta de 200 mil associados escoteiros até 2023. Isso vai nos ajudar muito. Obrigado.